Bom dia, meus leitores lindos! Hoje eu tô voltando a correr, eu tô indo pro clube MRC, que é um clube de corrida da NARC e hoje vai ter um treino de calor, então eu vou aproveitar pra ser minha volta às corridas. Vocês sabem que eu tava fazendo prova, tudo, mas eu parei por um tempo, então hoje eu vi como uma chance de voltar. Vem comigo? Quem tá vindo no clube pela primeira vez, levanta a mão. Aê, galera! Cadê meu Spencer, gente? Sejam todos muito bem-vindos. Pra vocês que não conhecem, o Nike Plus Event Club, ele inspira corredores do mundo inteiro a correrem o seu primeiro, o mais divertido e o mais rápido quilômetros. E eu quero, eu acredito que toda a equipe também queira, que vocês tenham a melhor experiência da vida de vocês. O treino de hoje foi desenhado e montado pra que vocês aprendam a corrida de maneira fácil e assimilem de forma que vocês levem daqui e transfiram pra fora pra vocês correrem seguros. A gente vai trabalhar praticamente dois movimentos, que é o jeitinho que vocês vão correr no chão, que é o toque sai, o braço que acompanha junto e a respiração. Eu quero que vocês saiam daqui com essas informações muito frescas na cabeça de vocês. todos vocês já devem ter tido dificuldade ou não, mas assim, como é que eu corro, como é que eu respiro, eu tô correndo, mas eu não consigo correr mais do que um minuto, dois minutos, dez minutos, não importa. Porque corrida, assim, quando a gente caminha, caminhada é isso, dois pés no chão o tempo todo. O que que a corrida difere da caminhada? que é isso aqui, ela tem uma fase aérea muito simples, é isso aqui, ó, é essa fase aérea, quando os pés não estão em contato com o sol. Então, a partir do momento que vocês estão fazendo isso aqui, ó, vocês já estão correndo. Então, hoje o treino não é um treino de velocidade. Se vocês mais pra frente quiserem e puderem, tem o treino voando baixo, que é um treino de velocidade. Aí sim a gente vai trabalhar com a velocidade mais alta. Hoje é a velocidade que vocês encontrarem que vai ser a mais confortável pra vocês, tá? Então, pra mim e pra todos, mas o que interessa hoje é vocês estarem na fase aérea, tá? Bom dia, galera, eu sou a Milena, treinadora do NRC. O NRC, pra quem não conhece, é um clube de corrida mundial da Nike. Então, qualquer lugar do mundo que você for, através do site, você encontra um clube de corrida NRC. E o NRC, ele nada mais do que inspira corredores, iniciantes a maratonistas a correrem o seu primeiro, o mais rápido e o mais divertido do quilômetro. Pra isso, cada treino tem um propósito. O treino de hoje foi o treino de calouros, feito pro calouro aprender a correr, né? Na verdade, pra todo mundo que já corre ou que quer aprender a correr, a gente ensina em cada treino um pouquinho de técnica. Seja passada, passada correta, seja o braço correto ou a respiração correta. Ensina a correr na subida e na descida. É um pouquinho de cada com técnica e educativo. Eu queria convidar todos vocês pra virem correr com a gente. Vem correr com a gente, vale a pena. Eu não tô sozinha, tem sempre uma equipe de Pacers comigo. Provavelmente vocês viram aí na filmagem ou vão ver. Que ajudam vocês também a trazer de dentro de vocês o melhor que vocês podem ser, a sua melhor versão. Beijão! O treino da Nike hoje foi muito legal, eu fiquei super feliz de voltar. Vou voltar a correr aos pouquinhos porque eu tive aquele problema no nariz que eu falei pra vocês. Mas foi bem tranquilo, foi bem legal. Já reaprendi algumas coisas que eu precisava lembrar. E se você quer correr, começa. Não tem esse negócio, não fica pensando que corrida não é pra você, que você não tem corpo de corredor. Todo mundo pensa muito nisso. Mas na verdade correr é só você começar e você vai ver que você vai gostar. É bem legal esse clube de corrida da Nike, que ele ajuda muito, muito mesmo. E não tem isso do nível que você tiver. Qualquer nível que você tiver, você pode ir. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o like no vídeo e se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!